E uma pessoa morreu após ser esfaqueada no bairro Morumbi. A primeira repórter que está junto com a gente para trazer as informações nessa segunda-feira é a nossa querida Carolina Barros. E o que se sabe até agora em relação a esse triste caso de violência? Carol, bem-vinda. Bom dia. Oi, Rafa. Bom dia para você, para quem nos assiste também. Pois é, mais um caso de homicídio na noite desse domingo. Uma pessoa morreu, é um homem de 56 anos. Ele teria ido até a casa da ex-companheira dele e foi quando aconteceu esse assassinato. Quem vai contar para a gente os detalhes é o Tenente Monsueto, da Polícia Militar. Tenente, seja bem-vindo. Boa tarde. O que teria motivado esse homicídio? Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael. As informações que chegaram para a Polícia Militar é que, como você disse, essa vítima compareceu até a residência no bairro Morumbi para conversar com a sua ex-esposa. E o atual namorado estava no local. Testemunhas apontam que eles começaram a discutir, não se sabe ainda o motivo. O fato é que essa vítima desferiu um tapa no rosto do autor. O autor, inconformado, pegou uma faca e deu um golpe de faca nessa vítima que veio a óbito. Foi um único golpe? Foi um único golpe na altura do peito, do lado esquerdo. E essa vítima já foi levada para o AIM Morumbi, que foi a unidade que nos acionou. Quem fez o socorro dessa vítima? Foram terceiros pessoas que estavam lá? Quando a Polícia Militar chegou, o pessoal já tinha levado essa vítima para o AIM Morumbi. O AIM Morumbi acionou a PM, a Polícia Militar. Ela, quando chegou lá, já constatou que ela já estava morta, né, essa vítima. E assim, a Polícia Militar começou com os trabalhos. Diligências no sentido de identificar o autor e prender. Já foi identificado esse autor, 33 anos, porém, ainda não foi localizado. Ele também não tem qualquer passagem, nem vítima, nem autor? Nem a vítima, nem o autor possui passagem aqui em Minas. E com essa identificação agora, a Polícia Militar está trabalhando em diligências ainda, desde ontem, né, desde ontem à noite, no sentido de efetuar a prisão dele. Lá no local, alguém comentou alguma coisa? As pessoas que estavam lá, acontecia uma confraternização, uma festa, né? Elas disseram alguma coisa. Sim, no local estava tendo um evento, um churrasco, né, de família. E as testemunhas apontam que essa discussão, ela ocorreu aposta se essa vítima chegar ao local. Não se sabe o motivo dessa discussão, só se sabe que a vítima deu um tapa no autor e o autor, inconformado, revidou com um golpe de faca. E a ligação entre essas pessoas, né, seria que essa vítima, esse homem de 56 anos que acabou morrendo, tem um filho em comum com a moradora do local. Sim, ele tem um filho em comum com a ex-esposa, só que no momento que ele chegou lá, o atual namorado se encontrava lá, nesse local. Perfeito. Tenente Monsueto já passando essas informações preliminares, já que a polícia ainda está em diligências para tentar localizar essa pessoa, esse autor de 33 anos, que já está identificado. Mas os trabalhos seguem, viu, porque afinal de contas, né, mais um homicídio, mais uma pessoa que perdeu a vida por uma discussão banal. Rafa. Triste demais. Obrigado, Tenente Monsueto. E a gente vai estar acompanhando, atualizando as informações. É agora com a identificação, a questão de tempo, né, Carol, para que a polícia consiga localizar o autor desse crime. Obrigado, Tenente Monsueto.